Nesse Guitarra com Cerveja eu vou falar com você a respeito do... Nesse Guitarra com Cerveja eu falo com você a respeito do polêmico Gear Acquisition Syndrome O famoso Gass, que todo músico, todo guitarrista principalmente está muito acostumado com essas conversas Ou essa brincadeira a respeito do Gass, né? Que a gente gosta de guitarra, a gente gosta de comprar esse trem Então ok, se você chegou por aqui pela busca do Youtube, deixa eu reforçar que isso aqui não é um... Como diria, eu não sou nenhum especialista nisso, eu não sou psicólogo, eu não sou professor de guitarra Muito mal guitarrista eu sou Ok, então esteja aqui para se divertir, para curtir, se é papo de boteco, ok? Ouça o que eu estou te falando com um papo de amigo, conversa de mesa de bar, ok? Pesquise mais para saber mais sobre isso Mas, se mesmo assim você gostar do canal, não deixe também de assinar aqui pelo Youtube Para que eu possa te mandar mais papo de merda como esse E a gente possa sempre estar se conversando por aqui Se você já assina o canal, eu reforço Para você também assistir os vídeos mais antigos, para que a gente possa manter essa conversa sempre sincronizada Toma um tempinho, já que você assistiu esse aqui, ouviu mais um ou dois Ó, tem mais uns 60 aí para você assistir Vai atrás que é legal, tem coisas legais que a gente pode... Que vão sempre contribuir para essa conversa ter um nível sempre interessante Eu poder falar de alguma coisa que eu sei que eu já conversei com você também Vamos simbora Quantas guitarras seria justo a gente ter, né? Quer dizer, vamos colocar assim, como justiça Acho que é legal ter um Stratocaster Legal ter uma Telecaster Legal ter uma Les Paul Se a gente quiser, se for nossa vibe, é legal ter uma semi-acústica Legal ter um violão É legal... Ah, vamos variar Então vamos ter umas guitarras diferentonas Umas Jazz Masters, umas coisas assim Legal mandar fazer uma guitarra de lute Para que ela seja bem do jeito que a gente quer também A gente pode comprar umas guitarras vintage que ninguém tem mais Por causa do som diferenciado, né? A gente pode também comprar uma Cigar Box Guitar E isso não para, né? E se a gente começar a falar então de pedais O que que a gente pode ter de pedal Que não fosse interessante para a gente Acho que qualquer coisa que surgir de pedal Esses dias eu estava vendo que surgia um pedal chamado Miku É um pedal feito no Japão Para imitar uma cantora virtual que eles criaram lá Aí o pedal imita a voz da cantora virtual É interessante para caramba Eu queria ter um trem desse Isso não para Eu acho que... Acho que essa coisa de querer comprar equipamento É o que mantém o mercado ativo É o que faz o mercado girar, né? A minha questão com isso A minha brincadeira em relação a isso O questionamento que eu quero colocar para a gente É até que ponto isso é saudável E até que ponto isso passa realmente a ser um problema Como... Eu não... Eu não sei se gás na verdade Está catalogado como realmente uma doença, né? Mas deve ter aí gente que sim Que tem sérios problemas com isso Aí isso aí não sei, quer dizer Eu acho que faz mal para você À medida que você não pode pagar por isso, né? À medida que você começa a querer comprar mais, mais e mais E começa a deixar de comer Começa a deixar de pagar seu aluguel Para comprar mais equipamentos Você é um doente, ok Mas se você tem dinheiro Se você pode comprar E você quer comprar Você é um colecionador de guitarras Você gosta da coisa Aí eu acho que ok, né? Dentro daquilo que você tem condições de fazer Não tem problema O ponto que eu quero chegar na verdade Nessa conversa Que me chamou a atenção para isso Acho que é um ponto que todos nós chegamos ali Que é aquela coisa... Eu vou colocar um termo errado aqui Mas para exemplificar eu quero dizer Eu vou chamar de borderline, né? Seria você estar ali no limite De ser uma pessoa que tem um problema E ser uma pessoa normal na verdade Com atitudes justas com relação a equipamento Agora se a gente for colocar a coisa De maneira bastante espartana Quantas guitarras a gente precisa realmente ter? Eu diria duas Porque se você... Vamos falar de quem toca blues, né? Eu diria basicamente duas guitarras Quer dizer, aquela que tem o som que você escolheu ter O seu timbre Então a sua guitarra Eu não vejo... Acho que é uma tradição do blues Que o guitarrista tem aquela guitarra dele E se você não é um Steel Reborn Que está aí fazendo show todo dia viajando o mundo Uma segunda guitarra como backup, né? Caso você tenha que mandar aquela fazer uma regulagem Fazer algum tipo de trabalhão Você precisa ter pelo menos uma segunda guitarra Até para levar para pequeno show Ou se acontecer um show mais importante Que você não vai querer trocar corda, né? Então você leva a segunda guitarra Para o caso de quebrar uma corda Por exemplo, você já está com a outra montadinha ali Se você é um cara que gosta de variar mais os timbres Essas guitarras podem ser guitarras mais versáteis Com uma Stratocastic Você pode ter ali uma captação Até um PAF pode ter ali, né? Você pode pôr três captadores bem diferentes Para você trabalhar Pode explitar um Isso aí Se você tem um instrumento só Não vai te limitar Né? Se a gente for ser bastante pragmático Eu acho que é isso Uma guitarra Você precisa ter um amplificador Que te resolva bem Para a tua necessidade geral Né? Uma coisa que for fora do seu normal Que você vai tocar uma vez na vida Num palco maior Você pode alugar um amplificador Existe aqui o som que vai ter Ela tenha É... Pedal O que é que você precisa realmente? Eu uso um pedal Para fazer algumas correções Na verdade eu estou usando agora dois Para uma necessidade Eu acho que eu fiz até aqui um review disso, né? Que é aquele pedal simulador de amplificador Para caso de eu precisar tocar mais baixo Ou num espaço que até às vezes nem comporte Tem um amplificador Um restaurante Uma coisa assim Ok, mas isso aí vai de cada um, né? O que você precisa O que você... É... Para alguns é importante ter Uma cigar box Né? Para outros é importante ter um violão Para outros pode ser importante ter um banjo Aí vai Agora Vamos... Vamos se colocar na seguinte situação A partir de que momento Você começa a jogar Na expectativa de comprar Um outro equipamento Ou na expectativa de comprar Equipamento de uma marca X Ou na expectativa de comprar um pedal X Até que ponto você transfere Para esse tipo de coisa A sua capacidade de tocar Você me entende? Quer dizer, de repente você começa a ter um problema Que não está soando como você quer Ah, não é isso aqui Eu quero fazer tal coisa Eu não consigo Até que ponto você está transferindo isso Para você comprar um outro equipamento Que vai te resolver isso Ou no outro aspecto até Até que ponto que você pode estar transferindo A hora que você olha Uma guitarra Você enxerga aquilo como guitar porn Você fica Meu Deus do céu Que guitarra maravilhosa Que guitarra linda Eu quero tocá-la Ela vai ter uma tocada diferente na mão Acho que todos nós temos um limite disso aí Isso aí todo mundo tem um pouquinho A gente joga um pouquinho para o equipamento Aquilo que a gente quer fazer A guitarra é desses tipos de instrumentos Que meio que se tocam sozinhos A partir de um certo ponto, né? Eu estou brincando e falando a verdade ao mesmo tempo, viu? Porque a guitarra é um instrumento Que a gente usa de uma maneira Com tantos pedais, às vezes Ou no mínimo com um belo amplificador E uma distorção X Que ela vai fazer som Você aperta a notinha E aí ela fica sozinha Sem muita participação sua, né? E aí tem gente que pega isso E leva isso mais a fundo Ah, então ela vai tocar Porque se eu pegar uma guitarra mais cara Mais foda Se eu partir Se eu mudar da minha SX para uma Gibson Eu vou finalmente tocar bem Aquele cara toca bem Mas também ele tem uma Uma Gibson VOS Como se fosse muito diferente Da minha Gibsonzinha aqui Roll Power, né? Que não tem, não é pelada Mas é boa pra caramba Até que ponto você está achando Que você tem uma pintura em poli Vai mudar o seu som Entendeu o que eu estou dizendo? São questionamentos interessantes Que eu vejo Não o sentido de simplesmente Ah, putz Eu fico querendo comprar guitarra Como se fosse uma menina Comprando bolso e sapato, né? Tem gente que, ok Tem esse lado Você pode bancar, tudo bem Vá-se embora É uma brincadeira É uma coleção O que me preocupa É quando a gente começa a esperar Que o instrumento resolva O nosso problema Que é um problema da gente aprender mais A gente estudar mais A gente ouvir mais Melhorar o que a gente já faz de bom E aí É o único ponto que eu acho que me chama a atenção Tirando a situação da gente ser doente, né? Espero que nenhum de nós seja Mas Dentro dessa coisa borderline Como eu falei Um termo Quem foi psicólogo Entende que eu estou dizendo esse termo Numa situação tanto errada Mas que me serve como exemplo Me serve como figura de linguagem Eu acho que todos nós Estamos sempre nesse limite Entre ser uma coisa normal ou não E Eu acho que sempre vale a pena se questionar É... Não ser completamente espartão De achar que tem que ter só uma guitarrinha pelada E ponto final Mas Até que ponto Você pode estar jogando para o equipamento Uma responsabilidade Que tem que ser sua E que você tem que correr atrás E isso vale também para o blues Na verdade é um grande exemplo disso, né? A tradição de quem toca blues É que usa a guitarra Quanto mais pelada possível É a guitarra plugada Num bom amplificador E ponto final Ok? Fica aí a reflexão Para a gente jogar Você pode... A gente pode conversar disso aí Nos comentários Como sempre E... Essa é a minha visão Sobre o famoso... O famoso gás Produce... Tenta...